Tadadá! Vamos criar uma roupa de salva-vidas, sem meme. Bora! Cadê você? Nossa! Tá nem ferrando. Ui, cadê você? Me busca aqui! Tô indo te buscar. Aí a gente coloca a roupa de salva-vidas, cadê? Anuncia no chat que os salva-vidas estão presentes na sessão. Cheguei! Ai! A polícia tá perto de mim, por quê? Por quê, polícia? Polícia! Quem quer os salva-vidas mais incríveis de todos os tempos? Atenção, atenção! Os salva-vidas estão na sessão! Ô, louco! Ô, louco! Vambora, garai! Como que é uma roupa de salva-vidas? É só de sanguinha! Aí tô com roupa de salva-vidas, carai! Bermudão, pô! Vou colocar minha máscara aqui, garai! Cadê minha máscara? Ah, não! Aqui é calça também, mano! Chapéu! Onde é que é sapato nessa desgraça aqui? Ah, vou de pé descalço mesmo! Deixa eu salvar aqui o trajeto de salva-vidas! Bora, 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 bora! Vamos ver! Vamos ver quem a gente vai salvar-vidas aqui! Assim, a minha pergunta é... Como vai ser a missão de salvar-vidas? Ah, a gente pega e aponta a arma na cabeça da pessoa... Se ela apontar uma arma na nossa cabeça, a gente atira! Aí a gente salvou a vida dela! Dela mesmo! Quer dizer, a gente salvou a nossa vida! A gente salvou a nossa vida! Exatamente! Ok! Vou ligar pro Lester pra tirar a gente do mapa! Liga ali também pra te sair! Oh, salva-vidas anônimos! Exatamente! Em breve, nos cinemas! Puto do radar, salvamos! Deixa eu ligar aqui pro Lester, 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 Lester... Já, já apontaram, eles estão indo na contramão! Já começou com coisa errada! Contramão não! A gente salvou a vida das pessoas! Isso aí! Estamos salvando vidas! Contramão não! Eu morri! Eu morri! Contramão não! Eu vou morrer! Cadê eles? Eu nasci na... Putz, que pé! Ué, velho! Não devia dar pra nascer aqui! Mateus 2! Contramão não! Não, não! Não vai vir na contramão! Não! Ô, polícia! A gente tá ajudando vocês! Ah, explode aquela parada lá! É mamba deles! Parada! Outra mão não, Fih! Parada! Outra mão não! É pra explodir o carro deles? Isso! Outra mão não, Fih! Acho que foi! Cadê o outro? Cadê o outro? Ah, polícia! Eu tô ajudando vocês, cara! Meu Deus de Deus! Ó, o cara correu! Não conseguiu correr! Polícia! Eu tô salvando vidas! Eu não vou matar a polícia porque eu só salvo a vidas! Isso aí! Isso aí! A contramão não pode! Estamos na lei! Ó, a gente salvou a vida deles! Eles não entraram pra vida do crime! É isso aí, pô! Ó, e aqui vamos ver que a moeda vai dizer se a gente tava certo ou errado! E... Tava certo, viu? É isso! Acabou! Acabou! Ai, de novo, tio! Ok! Sou salvavidas, pô! É, tô vendo! Tá salvando a minha vida direita aí, cara! Aham, pra te não tropeçar! Eu te derrubo antes! É, realmente! Bom ponto! Eu acho! Vamos ver! Onde é que tá aqui, Lucas? Onde é que tá na minha rede? Aqui! Vamos ver se... Tem um cara level 1 aqui! Tem um cara level 1 aqui do nosso lado! Um cara level 1! Vamos ver o cara level 1! Vamos dar saudações! Ó o mundo do GTA! Cadê o mano, ó? Posso! E aí, Elias! Entre nesse carro! Ele vai entrar, vai entrar, vai entrar! Vai entrar? Entre no carro! É B, é B, é B! Desculpa! Saudaço... Saudações! O que tá fazendo isso? Eu tava tentando levantar a mão pra ele! O cara entrou mó de bloco no carro! Ele entrou mó de bloco, tá ligado? Mais um trabalho do salva-vidas bem feito! Exatamente! Vamos dar uma carona! Ah não! Vou abandonar ele se ele quer roubar! Vamos a roubar! Eu vou botar ele numa loja pra roubar! Vou botar ele numa loja pra roubar! E aí, a gente vai trancar ali dentro da loja com o carro e vamos sair! Onde tem uma loja ainda pra roubar aqui? Aqui! Seguindo, seguindo reto, seguindo reto! Nossa! Maravilhoso! Maravilhoso! Ele vai salvar a vida dele! Olha só! Que maravilha! O cara não tem dinheiro pra comprar comida! Ele vai roubar! E a gente vai levar ele pra cadeia! Pra ter comida de liaça! Peraí, peraí! O que acontece? Vou pegar no carro! Pegar no carro! Me dá teu carro! Ele tá assaltando, ele tá assaltando, ele tá assaltando! O carro de salva-vidas não! Tira, tira, tira! Não, ele vai fazer o que, o carro de salva-vidas? Tá. É que eu posso trancar… Não, não, deixa o carro de salva-vidas que eu posso… Eu tranquei pra ninguém poder entrar. Só amigos. Maravilhoso! Deixa assim, então. É, eu vou ficar aqui, ó. Vou brincar com a merdinha, ó. Salvar a vida ou não salvar? Ai, ai. Oba! Cara, só… Tem como te usar… Olha o primeiro pessoal, dá pra ver. Tem como te usar os braços? A polícia tá atrás de mim também! A polícia tá atrás de mim também, droga! Tá, chamo o Lester. Deixa eu ligar pro Lester aqui. Olha o tetanço aí, olha o tetanço aí, não consegue! Não dá, não dá tio! Não dá, olha lá! Não dá tio! Não consegue, né? Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu, ele conseguiu! Não conseguiu, não! Conseguiu, conseguiu! Vai, vai! Entra no carro! Entra no carro, entra no carro! Não, deixa ele entrar! Entra! Entra no carro! Vai, vai, entra! Eu deixei o outro carro, ele vai pegar o carro! Eu já tô! Vamos! Não, meu amor, eu tava falando pro cara! Ah! Ah não, eu bati na polícia e ela veio atrás, né? Ok. Meu Deus! Meu Deus! Esse cara de roxo aqui na nossa frente! Quem é? Esse mesmo que eu tô indo! O que acontece é a gente trancar ele lá dentro e chamar o ladrão! Você vai chamar o ladrão? Eu vou chamar o ladrão aqui! Ai, ai, eu não consigo empurrar pra... Ali! Não, agora a gente fica aqui, ó! A gente fica dançando agora! Vou chamar o ladrão! Chilo! Chilo! Lá, 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 lá. Lá, lá, lá... Hum... Me liga! Me liga, cara! Qual é o nome dele? Me liga! Doutor alguma coisa? Me liga! Caramba, que comemoração bosta! Doutor Sacho, 10. Chamei, chamei, chamei. Vamos ficar aqui dançando. Eu vou botar agora de dançar aqui, cadê? Só que não vou chegar perto da... Como que eu danço? É... Sim, mas... Cadê o tiozão da balada? Que bela dança. Oh, eu tô dançando aqui. Isso. Acho que ele não pode sair, né? Que bela dançando aqui? Eita, bela dançando! Hihi! Omae wa mou... Hihi! Sequestramos o... Vamos embora agora, deixa ele ali. Não, não, eu quero ver o ladrão indo nele. Ah, tu chamou o ladrão ainda? Chamei, chamei. Cadê o ladrão? Eu acho que ele não vai conseguir acessar e ainda nisso. Será que esse cara aqui é o ladrão? Não. Fujibatata. Tadinho dele, velho. Fujibatata. Alguém paga o resgate dele? Será que o amigo dele tá vindo aqui? Talvez o amigo dele esteja vindo aqui. A gente tem um prisioneiro. Você foi preso pelo salva-vidas. Você... Você... Você foi preso! Eu vou usar meu celular aqui. Cadê o inventário? Putz... Aqui. Eu vou soltar ele, tadinho. Ah, deixa aí. Cara, ele pode simplesmente... Não, ele não... Ih, agora tu não vai sair, Fuji. Só se eu abrir pra ir com o drone. Ih, ele viu. Ele tava a ficar quando tu entrou. E aí, tio? Eu não consigo abrir. Eu não consigo abrir com o drone. Eu não consigo sair. Eu não consigo sair. Ah, meu Deus, Fuji. Relaxa, meu amigo. E aí, tio, beleza? Ai, ai, ai. E aí, mano? Suavidade? Oi, eu tô bugando o drone. Entrei com o drone. Nossa, deu choque nele. Tadinho. Eu buguei com o drone aqui. Nossa, mas deu um choque nele. Aham. Tudo reclamado, tá bom também. Ahhhh. Ahhhh. Tá esperando o amigo. É. Cadê? Matei os dois. Tá bom. Eu. Ahá. Não. Aham. Amém.